Ae, aumenta o faredão nessa porra aí que o DJ 21ZN tá tocando, mano É o DJ Jota, tá? O moleque das porra Toma de frente e de costa Empina a bunda que lá vai pirar Rossa com a xereca que o café toma Rossa com a xereca que o café toma Rossa com a xereca que o café toma Não é покifilo Não pula, 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 pula na xe Fanta, pula, pula, fula, pula, pula, pula na chiba Fanta, pula, 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 fula, fula, pula, pula na chiba Fanta, pula, pula, pula na chiba Aí, aumenta o paredão nessa porra aí que o DJ 21CN tá tocando, mano É, é o DJ Jota, tá? O moleque das pulas Toma de frente e de costa, empina a bunda que lá vai pirar Rosaco, rosaco a xereca que o café toma Masak, 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 mas Pula, 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 Pula Pula, Pula, Pula